Aqui no programa do Povão, Adelson Barreto e as últimas 72 horas do Instituto Médico Legal. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jair Fersões Cubidu, Coronel Yunis, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 72 horas, registrou a chegada de 16 corpos. Plantão de hoje comandado por Lucas, a jovem loira Edilma, além de Vevelzinho. Foram quatro as mortes a esclarecer. Uma das quais, o corpo deste homem que foi encontrado sem vida num ponto de ônibus no Conjunto João Alves. O cachorro não saiu do lado do corpo. Morte a esclarecer no município de Itabaiana. Permanece sem identificação o corpo deste homem que foi encontrado sem vida numa vala. Vítima morte a esclarecer procedente de Nossa Senhora do Socorro. Deise Cristina dos Santos, mulher de apenas 39 anos de idade. Esta mulher foi encontrada sem vida dentro da própria residência. Foram seis as vítimas de acidente de trânsito, das quais, na Zona Norte de Aracaju. Maria Ercília Souza, setuagenária com 71 anos de idade, fora atropelada por uma moto, morreu com afundamento de crânio. Procedente de Salgado. O corpo de Pedro de Jesus, homem com 37 anos de idade. Pedro conduzia um veículo de passeio. Sofrera um mau súbito, proporcionando o capotamento do veículo, indo a óbito. Acidente de trânsito em Itabaiana, acidente de moto. Pedro José Oliveira, com 60 anos de idade. Em Itabaiana, mais um acidente de moto. Lourdes Maria Araújo, uma jovem mulher de apenas 18 anos de idade. Conduzia o veículo moto com o namorado. Quando bateu violentamente num cavalo, teve morte trágica, morte instantânea. Uma vítima de homicídio a arma branca. Fato ocorrido em Estância. Flávio Fonseca Doria, homem com 31 anos de idade. Ele estava desaparecido, fora encontrado numa cova rasa, assassinado com vários golpes de faca no pescoço. Foram cinco as vítimas de homicídio a arma de fogo. Das quais, um duplo homicídio na zona norte de Aracaju, bairro Lamarão. Uma das vítimas, Luan Vinícius Santo Monte, apenas 28 anos de idade. Corpo já translatado aqui ao Instituto Médico Legal. Homicídio a arma de fogo no município de Tobias Barreto. Trata-se do cabeleireiro Eduardo de Jesus Menezes, apenas 27 anos de idade. No centro de Tobias, dentro da residência, ele fora assassinado com disparo de arma de fogo na cabeça. Portanto, 16 corpos. Este é o panorama aqui do Instituto Médico Legal.